A crise nas urgências parece não ter fim. Hoje, mais um hospital voltou a fechar portas e o cenário prevê-se difícil para o fim de semana. O Sistema Nacional de Saúde está a colapsar e os hospitais que têm sido alternativa das maternidades encerradas já sentem os efeitos da sobrecarga. A cada dia que passa a situação na melhora e hoje mais um hospital voltou a encerrar as urgências de obstetrícia. São cinco as unidades de saúde com constrangimentos. O Hospital de Santo André em Leiria, o Hospital de São Bernardo em Setúbal, o Hospital Garcia de Horta em Almada, o Hospital Santa Maria e o Hospital das Caldas da Rainha. Se o episódio já parecia negro, no fim de semana a situação vai agravar-se e a ansiedade das grávidas poderá piorar. No sábado serão 11 os serviços de urgências fechados, 8 de obstetrícia e ginecologia e 3 de pediatria. E estes serão em Leiria, Setúbal, Almada, Lisboa, Barreiro, Vila Franca de Xira, Portimão e Chaves. No domingo, os mesmos serviços manter-se-ão encerrados. E com tantos centros hospitalares a não atenderem grávidas, existem alguns hospitais a ficarem sobrecarregados, como o exemplo do Hospital do Barreiro e o de Coimbra. Nas últimas semanas, Coimbra recebeu várias grávidas de Leiria e já nasceram 75 bebês. Neste cenário catastrófico, a Federação Nacional dos Médicos acusa o governo de nada fazer para resolver o problema. Disse também que o plano é uma cópia da estratégia do governo anterior e está a dar maus resultados. Em resposta a estes ataques, o ministro da Presidência, em Conselho de Ministros, disse que os problemas são difíceis e estruturais e que não se resolvem em quatro meses. Ninguém, de boa fé, poderia imaginar, supor, prometer, sugerir que a dimensão do problema, do drama, da desorganização nos sistemas de saúde se pudessem resolver em 60 dias, 70, 80. Desde o princípio, dissemos que iam ser implementadas ao longo do tempo, meses e anos, algumas das medidas, naturalmente, e que iriam produzindo gradualmente resultados. Hoje, Luís Montenegro, Marcelo Rebelo de Sousa e a Ministra da Saúde estão a visitar as novas instalações da maternidade Luís Mendes da Graça no Hospital Santa Maria e também o Serviço de Oncologia do Hospital de Santa Maria. De recordar que esta visita acontece três dias após os deputados do PS terem visitado o Hospital Santa Maria e terem acusado o Executivo de instabilidade no SNS.